Fala pessoal, beleza? Fernando na área novamente, trazendo mais um capítulo e dessa vez entramos na mansão do Dão, sei lá o que lá, e esses bichos aqui não morrem pelo jeito, e eu gostei dessa música, ah um danado aqui ó, toma chumbo? Já era a hora, já era a hora de você aparecer, ótimo, você parece mais forte do que da última vez, daquela vez você roubou meu talismã de dragão, seu idiota, por que uma pergunta? É a informação, sinto muito pelo roubo, mas foi para o seu próprio bem, além do mais, sabia que isso acabaria trazendo você até aqui, não faço ideia do que você está falando, mas não vou sair daqui sem o meu talismã, ah, e o tesouro do senhor hoje é também, você sabe como funciona, vence uma corrida contra mim e entrego os dois, estou louco por outro desafio, já venci uma vez, posso vencer de novo, vamos ver como você se sai quando eu tenho vantagem de correr em casa, ha, 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 ha. O que? De novo não! Ok, ele viveu com o leão desde o princípio, quando tudo começou. Ah não, fala sério. Cara, onde a gente foi voltar, cara? Caraca. Ah não, tá fechado. Ok, vamos ter que voltar até lá, pessoal. Mas não tá longe não. Acredito. Cara, como isso é irritante, cara. Vai. Beleza. Não tá bem, é chato, mano. Peraí, antes de prosseguir? Eu vou fazer isso toda vez que eu entro aqui, mas eu esqueço. Certo, certo. Leãozinho. Leãozinho. Caraca, onde é ela? Ah, com você, pode fazer melhor que isso. Quer começar de novo? Caraca, mano. Caraca, é difícil, hein? Achando que ia ser fácil, mas não. Essa música é muito animada. Blá, 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 blá. Vamos lá. Ué, peraí. Ué, peraí. O que eu tenho que fazer aqui? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Saia de lá com vida. E eu poderei gritar que você tem o que é preciso para salvar seus amigos. Bom, bem, é bom ver que você está ficando mais forte no decorrer da jornada. Boa sorte no seu desafio, gente. Ah, legal. Mapo atualizado. Ok. Tá, acho que agora a gente consegue jogar deste lado aqui. Como a gente agora não tem mais limite de acesso a essas coisas? Ah, caralho. Deixa eu só ver o negócio. Dá um rolê. Opa, fica trancado. Vamos lá. Ah, a gente enche aqui agora. Deixa eu ver o que você faz. O que é isso? Caramba, você consegue ser chato, viu, mano? O que ficou com o teca? Ué! O que ficou com o teca? 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 Ah, fala sério, mano! Beleza! Beleza! Cara, essa parte é muito chata do game, cara! O que ficou com o teca? 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 Vai? Vou ter que estar aqui de novo. Vamos lá Eeeeh, não deu não Acertei do neve Ah, foi mal pessoal Me ajuda aí, tio Eeeeh, não deu não Eeeeh, não deu não Eeeeh, não deu não Não Ah, legal Eeeeh Pera aí, tem que mudar de escudo Legal Tá, daqui que eu mudei Eeeeh Eeeh Tá Agora fiquei sem entender Agora fiquei sem entender Agora Caramba Meu Deus do céu Meu Deus do céu me ajudem Sobe, 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 sobe Sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe Acabei de pegar o negócio Sobe 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 So 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 E So So eu acho não acho que eu entendi o que eu tenho que fazer agora e aí um e aí 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 Ah, tu quis sair não. Certo. Não, não entendi não. Só se tiver outro caminho para fazer. Tá? Não, não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. eu acho que é isso mesmo 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 é isso mesmo eu acho que é isso mesmo eu acho que é isso mesmo eu acho que é isso mesmo E aí Ah, não vai acreditar as coisas dessas. Ah, não vai acreditar, não vai acreditar, não vai acreditar. Não vai acreditar, não vai acreditar, não vai acreditar. Ah, não vai acreditar. Ah, não vai acreditar. Ah, pelo amor de Deus. Ah, não vai acreditar. Caraca. Oh, fila da mãe, que você não sobe, cara? Que dificuldade, cara. Cara, não devia ter deixado esse carro. Vai, por que você não pulou, cara? Ah, não acredito, mano. Vai bolinha, vai bolinha. Vai, vai, vai. Agora vai. Agora vai. Ah, não acredito, não acredito numa coisa dessa. Vai, vai. 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 E aí Vai estar errado esse bichão? Será que se cair ali dá algum resultado? Vai estar errado esse bichão. 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 Vamos lá. Ah, não acredito, eu desisto. Pessoal, vou ficar com essa gameplay por aqui, porque não tem como, cara. Vou dar uma olhada aqui, tentar passar offline e aí trago pra vocês depois, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Fiquem com Deus, até mais. Fui!